Aqui não rola muito dessas coisas de fazer, sabe? Checape médico, aquele exame de sangue completão Mas tem umas semanas que eu não tô me sentindo muito bem Aí eu fui na médica semana passada Ela pediu um teste de sangue Agora eu vou ligar lá pra saber o resultado Gijshoertsenpratica, goeiemorgen Gijshoertsenpratica, goeiemorgen Spreken met Ailine En ik heb een bloedtest Wat is uw geboortraten? 25, 85 Ik ga even kijken hoor Ja, die is pinnen En dan kan ik vragen of zij u even terugbelt Ik ga even kijken wanneer dat kan Ik ga vragen of u morgen even terugbelt Ok Tussen 11 en 1 wordt dat Ok, nou dankjewel hoor En u wordt teruggebeld met een onbekend nummer Ok, ok Rut, dat geen probleem Dankjewel hoor Totumorka Ok, Rut Tot ziens Doen Bem, não é o resultado ainda Na verdade, ela falou que o exame chegou no consultório Mas que amanhã a médica vai me ligar entre 11 e 1 da tarde Pra falar sobre o resultado de sangue E eu não sei se isso significa que tá tudo de boa Ou se tem alguma coisa lá Anyway, tem isso Amanhã eu descubro que tá rolando São quase 11 da manhã Então daqui a pouquinho a médica liga Eu vou ficar aqui trabalhando enquanto eu espero Eu tô um pouquinho ansiosa Oi Oi, eu sou o professor da manhã Eu sou a practitioner Yeah You had called for the blood results Yes, exactly And everything was ok Ok Oh, good to know, Linda Ok When I checked the vitamin D I checked the thyroid I checked the sugar I have checked the iron state And the iron, the ferritin Everything was fine All the blood cells, the white cells The red cells Everything was fine Thank you very much for calling You're welcome Have a good day You too Bye bye Thank you Bye 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 Ok, so Aparentemente O teste de sangue Tá tudo em ordem Menos mal Mas agora eu preciso descobrir Como me sentir melhor Se não tem nada de errado Com o meu corpo Ainda assim Eu continuo com os sintomas E eu preciso resolver isso Eu tinha assim Uma sensação absurda De um cansaço Incontrolável Como se de repente Eu tivesse zero energia Das 4 da tarde Até o dia seguinte Eu era capaz de ficar dormindo Invernar direto E isso é uma coisa muito atípica Normalmente eu não sou assim Aí eu pensei Bom, tem alguma coisa errada Fui pesquisar um pouco na internet E eu sabia que existia um lance No inverno Que é tipo uma depressão Na literatura inglês Chamam de winter blues Blues é isso É tipo uma tristeza Fica meio down Mas eu já tive depressão na vida E eu sei que o que eu tava sentindo Não tinha nada a ver Era só um cansaço incontrolável Descobri que existe uma outra coisa Que não é o winter blues Essa depressão Mas é na verdade É um cansaço Uma fadiga de inverno Chama winter tarnas O que acontece é o seguinte Nosso corpo assim que fica escuro Ele começa a produzir um hormônio Que é a melatonina A melatonina é o hormônio do sono Faz você sentir aquela preguicinha gostosa Pra ir dormir Só que no inverno Principalmente nesses países Tipo Holanda Que tá no extremo do hemisfério Tem muita pouca luz ao longo do dia 10 da manhã Começa a amanhecer 3 e meia 4 da tarde Já tá escuro de novo E o que acontece é que O seu corpo produz melatonina em excesso Você fica extremamente cansado Foi nessa que eu resolvi ir na médica Comecei a trabalhar em alguns aspectos Bem específicos Assim pra poder combater E tem dado um baita efeito Eu vou compartilhar com você 10 dicas Pra combater Esse cansaço Gigante de invernão Primeira dica Durma bem É muito importante Você ter uma noite Bem descansada Parece meio óbvio isso Mas Dá uma olhada Pra ver como que tá O seu padrão de sono Ver se você não tá tendo Problema com insônia Verifica se você tá Indo dormir E acordar na mesma hora Faz uma diferença brutal Na sua rotina de sono Essa é uma das coisas Que eu tô tentando implementar Essa semana E se eu consigo Tipo 3 dias consecutivos Dormindo e acordando A mesma hora Cara Eu fico um chuchuzinho Outra coisa importante Que eu também sei que é difícil É pegar aquela meia horinha Assim antes de dormir Larga celular Computador Televisão Desliga a tela Vai lá ler um livro Uma coisa tipo Mais relax Pra ajudar o seu corpo A desligar velho Mas também Não dorme demais Quantidade de sono É um negócio meio pessoal Mas a média É lá tipo 7, 8 horas Eu com 7 horas de sono Fico beleza Mas esse era o problema Que eu tava tendo Eu tava dormindo 9, 10 horas direto E aí é um círculo vicioso Quanto mais você dorme Mais seu corpo precisa dormir E então você nunca acorda E você entra num estado De hibernação Tá, é fácil falar Mas explica uma coisa Como que você faz Pra levantar da cama Tipo Na hora que toca o despertador Tá frio lá fora Tá escuro Tá aquele tempo ordinário E o cobertor é gostoso Eu vou contar meu segredo A hora que toca o despertador Eu já pego o telefone na mão E já vou fazer alguma atividade Vou abrir o app de notícias Vou ver o clima pro dia de hoje Aquela chicagem geral E isso Primeiro coloca tipo O meu cérebro em atividade Segundo Que a luz da tela Ajuda a espantar o sono Então ia rapidinho Passa preguiça E beleza Aliás Uma outra dica Pra dar essa acordadona É você abrir as cortinas Imediatamente Mesmo se tá escuro lá fora A hora que entra alguma luz Dentro de casa É sempre um bônus Eu ainda procuro Abrir a janela Pelo menos uma meia horinha Por dia Assim Pra dar aquela circulada De ar fresco Também super funciona Sair de casa Pra passear Enquanto tem luz lá fora Mesmo se você é que nem eu Que trabalha em casa Ou se você trabalha no escritório Pega o horário do almoço Vai andar Sai pra tomar um café No meio da tarde A falta de luz do sol Também pode fazer com que Seu corpo produza Menos vitamina D E menos vitamina D Também pode significar Mais cansaço Então essa foi uma das coisas Que eu pedi pra minha médica Testar no exame de sangue Se você de fato Tiver com pouca vitamina D Aí conversa com seu médico Sobre a possibilidade De tomar uma vitamina Ou suplemento Por falar nisso Um efeito super comum Quando você se sente Meio cansadão É atacar açúcar Porque açúcar Velho Dá uma energia absurda Só que o açúcar Ele dá aquela energia Naquele momento Logo na sequência Você tem uma queda absurda E você fica ainda mais cansado Do que você tava antes Então evita comer açúcar Escolha alimentos Que vão te dar uma energia Mas uma energia Tipo mais duradoura Amêndoas Nozes Banana Esse tipo de alimento É ótimo De quebra eles são ricos em ferro Que é outra coisa Que também pode deixar Você meio cansadão Anemia Ou simplesmente Um ferro mais baixo Do que o normal Pode te deixar meio baqueado Tem uma mistura Que eu adoro fazer Pro café da manhã Que é o amasso banana Coloca um tiquinhozinho De mel Aveia E creme de amendoim Sabe Pindakass Falei sobre o pindakass Nesse vídeo aqui Enfim Essa combinação Além de ser mais saudável Do que doce Te dá energia Na medida certa E por mais tempo Cafeína É a mesma cilada Você sente que velho Você precisa tomar café No tempo todo Pra ficar acordado Embora seja bom Tomar algum tipo De bebida energética Assim Pra dar aquele gato Mas em excesso Tem o mesmo efeito Do açúcar Te dá aquela puta energia E na sequência Te derruba Próxima dica Pratique esporte Pratique esporte Sério Apesar de ser super contra intuitivo Desanimador O clima Você sair de casa Pra fazer uma atividade física Não só vai fazer com que você tenha A melhor noite de sono Mas também Vai tirar você Daquela inércia Do cansaço Sem contar que sair de casa Eventualmente na luz Vai te fazer melhor E é um lance Meio contra intuitivo Mas você fazer esporte Te dá mais energia Mas Ali Como diabos Que eu pratico esporte Num clima Desses Um procurar alguma atividade física Mas que não necessite Ficar do lado de fora Academia Que não é a minha preferida Yoga Yoga eu faço E é muito legal Bom alongamento É chuchuzinho E tem o lance Que o yoga trabalha Com várias posturas Justamente pra poder Trazer mais energia Pra você Pra mim funciona muito bem Aqui em Amsterdã Tem inclusive uma modinha Que é de yoga Quentão Assim Como yoga numa sauna Sei lá Pode ser uma alternativa Nadar também Numa piscina aquecida Indó Aula de dança O que que eu faço atualmente? Eu vou pra yoga Pelo menos uma vez por semana E aí nos outros dias De assim Já não Eu corro De manhã E o sol agora Tá batendo geral Vem em mim Como a gente tem a bebê Eu e o R A gente se alterna Uma manhã Eu saio pra correr Na outra manhã Ele que sai Ia cedo de verdade Tá escurão lá fora Bem frio A minha técnica Vou contar o meu segredo Eu durmo com a roupa de corrida Dormi com a roupa de corrida Com a calça A meia Tipo a blusa Assim Aí eu só acordo Boto o casaco E saio E uma vez que eu tô na rua Tipo os primeiros 5 10 minutos Até aquecer São sofridos Mas depois A corrida no inverno É muito mais gostosa Do que no verão Última dica Vá socializar Não se feche no ninho Eu sei que tipo É muita tendência Quando os dias começam A ficar frios Escuros Você não tem vontade De sair à noite Pra jantar Encontrar as pessoas Mas precisa Porque existe um lance Vou contar uma história Pra vocês Primeira vez que eu vim pra Europa A gente fez couchsurfing Na Alemanha E foi a primeira vez Que eu me dei conta De um lance Que é o seguinte A gente no Brasil Tá acostumado A jantar mais tarde Especialmente em São Paulo E depois da janta Acabou o dia Aqui na Europa Especialmente a Alemanha E Holanda Esses países mais germânicos As pessoas comem mais cedo E a gente passou a fazer isso Só que o nosso organismo Até hoje Ele tem o hábito De jantar A hora de dormir É uma luta muito forte Pra combater Essa preguiça Que dá depois do jantar E aí lá na Alemanha A gente tava na casa do alemão Comeu Tomou cerveja Conversou E aí de repente Tipo sei lá Era oito e meia da noite Nove Ele Vamos sair pra patinar no gelo Foi aí que a gente se deu conta De como o nosso corpo Tava condicionado Esse lance da atividade noturna É muito importante Bem Vocês estiverem ouvindo Um barulho estranho Tem a máquina passando Pra limpar a rua Nesse exato instante Of course Importante fazer um esforço Pra sair de casa Depois do jantar Mesmo quando bate aquela preguiça Mas ter um compromisso Tipo horário marcado Ou uma aula Que você não pode perder Isso tudo ajuda A colocar ritmo E aí tipo Velho Você tem que sair de casa E aí uma vez que você Começa a aplicar Todas essas dicas No seu dia a dia Você vai ver que tipo As engenhocas de energia Do seu corpo Vão voltar a rodar E você vai sentir muito melhor Nessa temporada Dá um like aqui embaixo Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que estão meu Passando perrengue Nesse invernão E se você tá chegando aqui Pela primeira vez Já aperta o botão de subscribe E assina o canal A gente se vê na semana que vem Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho